Música Acaba de sair a primeira medalha do tênis do Brasil aqui em Lima, um bronze, na disputa das duplas femininas com a Carol Meligene e a Luisa Stefani. E hoje também tivemos dois bronzes na ginástica rítmica, tanto na disputa individual quanto no conjunto. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes dessas medalhas desse sábado, mas agora vamos falar do boxe que se despede de Lima com uma conquista inédita para o boxe feminino do Brasil, o primeiro ouro em Pan-Americanos. E essa vitória veio com o axé da baiana Bia Ferreira, que venceu uma argentina, até dançou no ringue depois da vitória e hoje era só xodó com a medalha de ouro, como conta pra gente agora o repórter Mauro Júnior. Pode beijar, fazer carinho, dar uma voltinha na praia com ela. Tem que cuidar muito, né? Tem que fazer muito carinho mesmo. Isso aqui tem muita dor por trás disso aqui. Cuide bem porque esta é a primeira medalha Pan-Americana de Ouro do boxe feminino do Brasil. Uma conquista que faz a baiana Beatriz Ferreira Bia, de 26 anos, ser lembrada pra sempre. O duelo foi contra a argentina Diana Sanchez, na categoria até 60 quilos. A brasileira venceu por unanimidade. Medalha de Ouro para o Brasil! Na mesma noite, o conterrâneo Ebert Conceição, de 19 anos, disputou a final pela categoria até 75 quilos. Mas perdeu pro cubano Arlen Cardona, atual campeão olímpico, e agora bicampeão pan-americano. Ebert Carvalho, medalha de prata para o Brasil! A prata do rapaz foi dedicada pra mamãe, que mora em Salvador. A mãe chama como? Dona Ieda. Ieda, mãe, te amo. Minha base de tudo, ela me apoiou desde o início. Oito pugilistas no nosso país disputaram jogos, faturaram seis medalhas, com recorde do boxe brasileiro em pança. Mas a única dourada foi esta. Inédita e com vários significados pra Bia. Esse ouro traz lembranças familiares pra campeã. O boxe vem de berço pra ela. Alguém aí já ouviu falar de Raimundo Ferreira, um campeão das antigas? E no boxe o seu pai é conhecido como? Como Sergipe. Na infância, a Bia subia no round e nas vitórias do Sergipe. Dali pegou o gosto pelo esporte e o papai virou professor também. Em um boxe de família, eu falo que eu tenho o dom do meu pai, que é ver de herança. O Raimundão preparou bem a menina, hein? Tá voltando pra casa com a mão cheia. Mas falando em mão, que aliança enorme é essa aí, hein, Bia? Tem uma pessoa que cuida de mim, né? Então eu preciso de carinho também. Quem não, né, Bia? Quem não? Todo mundo, né? Parabéns, viu, Bia? Parabéns, viu, Bia? Tchau, tchau. Obrigado.